E tá na hora da gente ser humilhado, pisado, massacrado no ranking. Por que que a gente submete a isso, né? Porque é bom. Ai, nossa, ou, esse jogo me odeia, vocês tão vendo? Olha que merda. Ai, tá, né? Vamos fazer o quê? Tchau. Quem que eles vão banir? Por favor, não banam o Sculptor. Por favor, não banam o Sculptor. Por favor. Ai, que bom, não baniram o Sculptor. Então é hora da gente ser humilhado de Sculptor mesmo. Até que é um time bom pra usar Dream Witch. Só que nesse mapa, Dream é meio... Counterada pelo próprio mapa, sabe? Ai, é horrível. Eu só uso Dream Witch nesse mapa quando tem Cowboy e Forward juntos. Ou Wildling e Forward, Wildling e Cowboy, coisas assim. Ok. Vai ter gente ali, ó. Ok. Perfeito. E vamos lá. Nossa, eu dei uma volta bom à toa. O ideal com ela, gente, é economizar estátuas, sobretudo antes do... Antes do... Como é que é o nome? Da última presença. Porque a gente precisa muito dela pra controlar o local do... Do Kite, né? Nossa, é sério que eu errei todas? Não. Gente, como que uma cega tá desviando de estátua? Ah, peguei uma. Que bom. Ninguém vai vir salvar, não, né? Opa. Me precipitei. Nossa, Double Hit. Beleza. Mas eu ainda quero aquele menino ali. Ainda mais que ele tá em 75% também. Ai, que merda. Tá. Presença. Vamos torcer pra esse menino morrer. E aí a gente vai direto pra máquina do Prisoner. Ixi, não morreu. Mas vamos ver se a gente consegue derrubar o Prisoner. O Prisoner não vai vir, provavelmente. Ih, morreu. Acho que não dá tempo de chegar ninguém ali, não. Vai, morre logo, meu filho. Morre, morre, morreu. Perfeito. Olha o Prisoner. Show. Eu acho que eu escolhi uma cadeira muito longe. Muito longe. Mas aquela área do centro do mapa ali é horrível. Pra perseguir o povo. Tentada Double Hit na Mines. Beleza. E ainda não primaram, né? Porque... Se a moça tá aqui... Qual máquina que vai ser primada? A Mines vai trocar com alguém. E vai mesmo. E aí, o que que eu faço? É o Perfumer que tá vindo? O Prisoner tá morrendo? Vamos lá na Mines mesmo. Ô, fiota. Você achou mesmo que eu ia deixar você... Que eu ia deixar você... Decodificar. Mas você jurou. O Prisoner vai ligar aquela máquina... Na máquina da Mines. Que já tá feita praticamente, né? Isso! Matamos o Prisoner. Ô, meu coração. Você não vai primar essa máquina. Tá. Agora a gente mata o Prisoner. Agora a gente leva... Pra mais perto da máquina que eles vão primar. Porque aí fica mais fácil de perseguir, né? Ó, já vão primar. Já devem... Ativar a máquina de uma vez. Nem importa, né? Pô, minha filha. Você não fica esperando o Sculptor te acertar. Porque... Se ela conseguir... É um beijo. Pra você, Perfumer. Isso! Já estão as duas com o meio da vida. Agora eu só não posso acertar com o Hit. Porque aí... Complica a minha vida. Ixi, errei. Eu queria achar essa Mines. Ela está por aqui ainda. E onde está a madame? Ixi, ela está aqui. A Mines está primando em outro lugar? Não. Quebrar essa Pellet. E agora ela está uma estátua de ser derrubada. O negócio é derrubar ela com a estátua. Pra gente bater e se primar. Achei. Achei. Esse mapa é muito melhor para o Sculptor do que ir para o violinista. Do que para a Dream. Para a Bloody Queen. Porque tem muito obstáculo. Esse mapa e o hospital são os mapas mais Survivor Sided que existem. São um inferno. Para qualquer Hunter, praticamente. Olha, ela é a job. E vamos para a segunda da noite. E última do vídeo, provavelmente. Eu acho que na última vez o vídeo ficou muito grande. Aí meio que atrapalha, né? Para vocês assistirem. Acho que é melhor fazer um vídeo com... Ah, é ver se pintar um. Eu adoro esse mapa. Eu acho que fica melhor fazer um vídeo com uns 20 minutos. No máximo uns 15, né? Editando bastante para poder tirar os tempos desnecessários. Tipo, o load. E essas... Quê? Tá bom. Aí eu vou trocar esse negócio da Dream. Pelo amor de Deus. Porque... Doctor e Seer juntos. Mesmo tendo Doctor... Ah, Seer trocou. Graças a Deus. Essa Doctor podia virar, sei lá, Lucky Guy, né? Nossa. Seria tudo de bom para a minha carreira. Sem falar que Codinero é muito ruim de você perseguir direto. Porque ela morre mais devagar na cadeira. E tem a bala no início da partida. Atrasa muito o Hunter. O early game é a parte do jogo que mais importa para a Hunter. Mesmo para a Dream Witch. Que é uma Hunter de endgame. E falando no demônio... A gente vai fazer a serva para cá. Para ela correr na direção da spawn. Que show, gente. Que delícia. Que maravilha. Perfeito. Isso aqui foi tudo que eu pedi para Deus. Aí a gente faz assim, ó. E cancela isso aqui. Agora a gente volta correndo antes que salvem. Com a Dream... Você quer fazer early. Early save. Ai, gente. Tudo de bom. Tudo de bom. Agora a gente vai esperar, ó. Aquela lá. Para a gente derrubar a Codineira de novo, ó. E aí a gente vai dar prioridade ali. Vão vir salvar a Doctor. A gente tenta dar um Pteroshock. Pena. Eu não vi o survival aproximando. Hum, salvaram. Aqui o nosso foco não é derrubar a Doctor. Quando a gente muda assim para a Survivor, a gente só tem Elite ruim perto. O que a gente quer é... O que a gente quer é só acertar quem salvou. Provavelmente é a Toy Merchant que vai salvar aqui também. Seria bom se pudéssemos fazer uma serva. Isso. Matamos a Coordinator. Foi farmadíssima. O ruim é que perdemos uma serva. A empregada, como sempre, não vem quando a gente pede. Essa desgraça. Não, pelo amor de Deus. Não faz serva, não. A gente fecha aqui. A gente espera esse trem passar. Mata a vagabunda. É isso. Ah, não. Você vai ficar em cima da... Não. Não, você não vai fazer... Ow, olha que... Nossa, que filho da puta. Dá para sair? Obrigado. Ow, é brincadeira, né? Será que estão tirando o Servan? Tá, aqui não tem ninguém. A Doctor está escondida aqui. Fia, o que você está fazendo aqui? Olha, eu vou tentar fazer o seguinte. O seguinte. A gente morde a Doctor. A gente pega a Spawn e bate nela. Agora a gente troca para a Blink. E derruba... E derruba... E derruba a vaca. A gente tem que esperar o Broken Windows parar de fazer efeito. E... show. A Toy Merchant ainda está ali. A Toy Merchant ainda está ali. Então o que a gente faz? Vamos tentar levar a Serva da Doctor por Prisoner. A gente tem que começar a se preocupar em... Fazer a Serva. Fazer a Serva. Porque... Show! Esse é o melhor potencial da Dream, gente. Vocês veem algum sobrevivente se aproximando, jurando que vai dar certo. Você só tenta fazer com que o Toro Choque aconteça. No caso, a Toy Merchant está ali. Então não precisa me preocupar muito em relação a... Salvarem aqui. E como a Toy Merchant está lá no Quinto dos Infernos... A gente tenta... Levar o Prisoner o mais longe possível. Porque isso aumenta a probabilidade dele passar da cadeira. Sacou? E vamos atrás dela. Vê onde que é. Aqui, ó. Ela está passando aqui ou foi? Voz da minha cabeça que viu ela aqui. Não, eu acho que ela realmente passou aqui. Vamos... Ó, ela está por aqui, ó. Cadê ela? Achei. Nossa, que ódio. Eu vou perseguir ela. Quando eu machucar ela, tudo vai ficar muito mais fácil. E agora, antes dela voar, eu não sei o que ela faz para ela voar. Para mim, ela só existe. Show. Vamos ver onde que está o... O Prisoner. Hum, na máquina. Beleza. Então agora a gente... Ah, desistiram. Ok. Tudo de bom. É, não tinha ninguém jogando junto, não. Com a Jean Witch mais forte contra ela é conversa. Você poder fazer call e tal. Na Sculpture aqui tinha a Lojob. Ela... É o que dois tentando upar, pegando o jogador de ranking mais alto. Que aí o Hunter que vai vir vai ser de ranking mais baixo. E aí os rankings mais altos que tiverem lá na partida conseguem ganhar desse Hunter e você sobe de elo. Eu acho isso um nojo. Nossa, eu pegava tanto grifo fazendo call com... Com unicórnio. Unicórnio 5 fazendo call com unicórnio 1. Era uma coisa assim, nojenta. Nojenta. Quando eu virei Dentes de Sabre, era Mamute com grifo direto. Gente, era assim, uma coisa absurda. Mamute 5 com grifo 1. É uma sacanagem ridícula. E o jogo ainda deixava. Tipo assim, pegava Dentes de Sabre 5 pra jogar contra esse time Chernobyl. E o pior é que o pareamento ainda ajuda as pessoas que tão jogando assim. Porque o pareamento vai vir com grifo, não vai vir com mamute. Nossa, era... Era uma das coisas que mais me davam raiva. Enfim, foi isso galera. Espero que vocês tenham gostado e até mais.